Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames falando, hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact. E sim galera, teaser dublado do Shial do canal aqui, Genshin Impact dublado, tá na descrição, se inscreva lá. E vamos ver o computar, lembrando que a dublagem não é profissional, tá? Só pros críticos chatos que ficam reclamando, vambora, pimba. Projeto Genshin Impact dublado. Apresenta. É. O mal assume várias formas, mas sempre carrega uma maldição kármica, gerando monstros que espreitam nas montanhas onde os adeptes habitam. Pô, a voz tá boa, mano. Tá tipo com uma... Tá tipo assim, a voz tá combinando, porém é uma voz que tá forçando tipo... Tipo uma voz como se tivesse duas, não sei explicar, mas é uma voz no final da palavra, ela é forçada, né? Porque a voz de ninguém é assim, né? Mas tá muito bom isso aqui. Atacando os vivos por décadas. Manifestando-se como pestilências devastadores. Marcando o mundo por séculos. É ter fichuramentado do Yagashan. Porque o Xiao, ele fala assim, né? Tipo, xá, 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 tá ligado? No final da palavra, xá, forçando, enfim. Espurgar todo mundo. Olha lá, espurgar. Sabe qual é? Maneiro. Mas depois de milênios de derramamento de sangue, o karma cobra seu preço. Um momento de clemência. E eu também sucumbirei à escuridão. Pois te seducer ao melhor do jogo. Um instante de negligência. E isso irá me transformar em um dos monstros que jurei a expulgar. Depois de milênios de sofrimento e matança sem fim. Agora eu vejo as coisas como elas realmente são. E outra coisa. A dublagem é muito importante porque ela dá outra atmosfera. Você fica muito mais preso à história. Você presta muito mais atenção. E você cria muito mais interesse. Pelo menos comigo funciona dessa forma. Você fica muito mais preso. Você para pra prestar atenção. Legenda, tu não presta tanta atenção assim. Dublado não, mano. É outra coisa. Você passou o dia inteiro dormindo, sabia? Mas ainda bem que você acordou. Bem a tempo para o ritual de lanternas. Ó, a voz do Baizu ficou muito boa também. A voz do Baizu. Eu carreguei você pra cá, nas minhas costas. A voz da... Eu vou pegar um remédio pra você. A voz da Kiki também. Caralho, mano. Isso aqui tá bom, mano. A voz de todo mundo combinou. Ah. Vem ter o pé. Assustei você? Não se preocupa. Essa máscara é pra assustar os monstros. Você não precisa ter medo. Mal sabia, garotinha, né? Você parece cansado. A dublagem da garotinha também tá boa. Tem a ele um pouco de arroz otinoso. Ó. O bom desse trailer que teve... Interação com o NPC, interação com o Baizu, interação com a Kiki, interação com o Vente. São poucos trailers que envolvem outros personagens, né? Por que você não se junta a mim pra beber essa noite, hein? A voz do Gohan. Mano, a voz desse maluco é igual do Gohan, mano. Do Gohan pequenininho. Caralho, a voz é idêntica do Gohan, mano. O que? Não parece? Espera. Você já começou a comemorar? Isso é vinho de arroz? Ô, mano. A voz é muito igual do Gohan, irmão. Puta que o pariu. Ó. Se esse maluco que dublou o Vente estiver vendo vídeo, meu irmão, faz um vídeo dublando o Gohan pequeno. Vai dar bom pra caralho. Faz isso, mano. Faz isso e posta. Não, obrigado. Essa noite, eu só quero descansar. Ótimo. Caralho, mano. A voz é igualzinha. Faz bem tirar a máscara de vez em quando. Nem que seja só por uma noite. Mano, igualzinha a voz do Gohan, mano. Então, galera, o comento que vocês acharam muito bom. Lembrando que eles não são profissionais, mas a dublagem é muito boa. Não tem motivo pra desmerecer. E se inscreva lá, mano, ansioso pelo próximo vídeo de dublagem, beleza? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!